Obrigado Larissa, obrigado Dom Theodoro e parabéns pela nova missão. O bairro da Cremação é um dos bairros mais populosos de Belém. Sua criação se deu por volta de 1897 na administração do intendente municipal Antônio Lemos. Nossa equipe foi conhecer um pouco da história do bairro. Com mais de 30 mil habitantes, o bairro da Cremação é considerado um dos mais populosos na cidade de Belém. Sua história começou por volta do ano de 1897. Segundo alguns registros, o bairro da Cremação teve origem no antigo forno crematório, construído na gestão de Antônio Lemos e tinha o propósito de queimar todo o lixo produzido no bairro. Hoje, ele é um dos principais logradouros onde se encontra a Praça d'Auxílio Jurandir. Hoje, esta usina de cremação de lixo está desativada e marca a história de fundação do bairro da Cremação. A Praça d'Auxílio Jurandir é um dos principais lazeres encontrados no bairro e fazem a alegria da criançada. Tu gosta de brincar na praça? Gosto. O que mais que tu gosta de fazer aqui no teu bairro? Estudar. O bairro tem vários comércios, a tradicional feira livre, onde muitos moradores realizam suas compras diárias, além da paróquia São Miguel Arcanjo, que é um dos principais meios de evangelização. Algumas das vias que dão acesso à cremação é a Avenida Alcindo Cacela, Rua Engenheiro Fernando Guilhom e a Travessa 9 de Janeiro, que sempre estão movimentadas. Dona Joana nasceu no bairro da cremação e diz que tem um carinho especial por ele. Tem muito carinho pelo nosso bairro, né? Não tem do que reclamar, né? Eu gosto de tudo aqui no bairro, né? Apesar de ter as dificuldades, né? É um bairro muito tranquilo. Já seu Vitor mora há mais de 30 anos e também está satisfeito em morar no lugar. Porque, como eu te digo, é um bairro que é perto de tudo e, como diz o outro, satisfaz as minhas exigências quase todas, né? Encerram na próxima sexta-feira, em Santarém, no Oeste do Pará, as inscrições para 50 vagas do curso de Especialização em Educação Ambiental ofertado pela Universidade Federal do Pará. As inscrições podem ser feitas por meio do envio de documentos exigidos no edital para o e-mail que aparece no seu vídeo. Mais informações pelo site www.ufpa.br O Pará é um estado culturalmente rico e a Academia Paraense de Música busca valorizar essa riqueza através de projetos. Conheça um pouco mais sobre essa instituição que nasceu no dia 30 de maio de 1981. O primeiro presidente da Academia Paraense de Música foi o maestro Valdemar Henrique. Hoje, quem assume essa função está aqui ao meu lado, Eliana Cutrim. Eliana, muito obrigada por conversar conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Agora, a Academia nasceu em 1981. Com que objetivo ela nasceu? Bom, a Academia Paraense de Música, ela nasceu com o objetivo de divulgar a música paraense, a cultura, também, daqui do nosso estado, da Amazônia, de modo geral. E tem por objetivo hoje, principalmente hoje, os grandes projetos que a Academia tem com a Secult. Agora, a Academia busca essa divulgação da cultura, busca formar esses profissionais, essas pessoas. Quem quiser participar, quem quiser conhecer os projetos, quem quiser participar deles, como faz? Bom, os projetos atualmente, o Festival de Ópera, por exemplo, nós temos um grande número de coralistas no projeto. Acredito que muitos cantores líricos da capital participam desse coro já há algum tempo, desde que o festival acontece, por volta de 100 pessoas. Acredito que tem, assim, uma amplitude bem grande em relação aos músicos, principalmente os músicos profissionais do canto lírico. Eliana, muito obrigada por conversar conosco. A Academia Paraense de Música, ela tem uma parceria muito grande com o Teatro da Paz. E, ao meu lado, está o diretor do Teatro Gilberto Chaves, também é membro da Academia Paraense de Música. Essa questão dos projetos é muito forte dentro da Academia, de promover esses eventos, principalmente o Festival de Ópera, que é o maior deles. É verdade. Isso é um programa da Secretaria de Cultura que o Teatro da Paz executa. E é essa parceria com a Academia de Música que nos ajuda muito e muito para realizar o Festival de Ópera, que é o principal projeto. Eu não diria o principal, porque o projeto da Orquestra Sinfônica é fundamental, porque sem orquestra não teria nem ópera. E a Academia participa, inclusive, na gestão da Orquestra Sinfônica. E este ano nós vamos ter, na abertura do festival, um grande recital lírico, com duas das maiores cantoras brasileiras, se não as maiores. Agora, acho que no dia 7 de agosto, mas logo em seguida, ainda no mês de agosto, 18, vamos ter uma ópera de um paraense, Iberê de Lemos, compositor paraense que se radicou depois no sul do país, depois de uma passagem pela Inglaterra. E ele fez uma ópera que levou 20 anos construindo essa ópera, chamada A Ceia dos Cardiais. Depois, nós temos ainda um recital da Carmen Monarcas, a nossa paraense, conhecida aqui, no dia 28 de agosto, ainda, com um tema muito interessante. O tema é o amor, né? As várias faces do amor. Em seguida, nós temos o recital dos nossos paraenses, porque é muito importante. A maioria desses paraenses saíram desses movimentos do Teatro da Paz e da Secretaria de Cultura. São 15 cantores paraenses que nós vamos usar em Santo Alexandre, cantando áreas de ópera, vai ser um espetáculo muito bonito. E, finalmente, para fechar o festival desse ano, Pescadores de Pérolas. É uma ópera francesa, do mesmo autor da Carmen, o Bizet, uma ópera que ele tinha 25 anos quando fez. A ópera é sempre uma linguagem que conversa com o teatro. Por quê? A ópera não existe sem palavras, aí você tem o teatro. Mas, para haver ópera, é preciso ter música. Então, a união da música e do teatro forma a ópera. Desta vez, vai ser um diálogo entre a música, o teatro e o cinema. Vão haver muitas imagens no palco próprias de uma linguagem de cinema, porque ele é um cineasta, o Fernando Meirelles. Então, vai ser uma coisa muito interessante. Esse diálogo entre as duas artes antiquíssimas, o teatro e a música, e uma novinha, que é o cinema que nasce aqui no início do século XX. Ok, Gilberto. Muito obrigada por suas informações. Então, essas são as histórias da Academia Paraense de Música, os projetos que valorizam a cultura paraense, também oportunizam visibilidade aos artistas daqui e, claro, presenteiam o público com um grande espetáculo. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho